Por mim, prisma-vídeo, como é que surge a ideia? E aquele prisma, qual é? Algum prisma? Não. A história é longa, mas não está bem passo por passo. Esse prisma, a mim, desde sempre, tive a sua aptidão para a imagem. Para a imagem, som, para o vídeo, foto. Então, chegou um momento, desde antes, desde o tempo do Liceu, você entende? Chegou um momento em que tive que ter sido uma história incrível. Décimo segundo? Sim. Sim, mas nunca olhava o audiovisual como uma área para bem, você entende? Para mais, não sei, basta crer sempre para outras áreas, por ser um advogado, um doutor. Então, escutava aquele, e mesmo no tempo, naquela época, você viu, ainda o audiovisual, ainda não estava vendo que estava assim, mas o negócio. Então, não saía naquela dúvida de que curso que você faz, dúvida, dúvida, nunca consegui. Ah, tinha nada, uma coisa saía em frente, você entende? Como a mídia, desde aquele tempo, já não sabia, trabalhava com vídeo, com áudio, Photoshop, programas de edição. Mas era simplesmente pelo facto de engatá-lo como uma futura. Chegou aquele dia, engatá-lo uns vídeos na internet. Então, não foi assim, mas, para a mão que engatá-lo, leva aquilo a ser. Não decide, não leva aquilo a ser. Você entende? Não, aquela é quem sabe a futura. Para a mão que não. Uma banca, na época, tinha pouca informação sobre cursos disponíveis na Calverde relacionados com aquela. Então, pensa na futura fora. Você entende? Pensa na futura fora, na Santa Bába, no Brasil. Para a futura, minha mãe conhecia para aí. Como você queria para a minha abba, você entende? E a minha mãe queria impedir para mim, mas esse flam... Para o Fevelo. Hã? Para o Fevelo. Hã? Hã? Mãe, você é mãe que o peito é cristão e protege o filho. É que é essa coisa lá. Então, se falam, para a conselheira, fica, tata, tata, tata. Não foi, me engatá-la, me fico aí. Pô, liga-te em aquele curso lá. Curso que eu refaz. Coisa que eu conto isso. Eu falo com um primo de mim, que é Gilson, que hoje é diretor de produção de prisma. Ele falou, não, mas é uma parcela, mas na P&G, mas tinha aquele curso. Mas a P&G informa, nunca tinha puro pedido em uma universidade. Quando eu cheguei lá na P&G, que hoje é o tamanho daquele lugar. E a P&G informa. Eles falam, curso que eu criei, faz e tem sim. Então, é que é, tipo, muita gente está confundindo aqueles 12 cursos, que é multimédia e comunicação. Multimédia é mais, uma quinta falou, multimédia é mais saber fazer. Você entende? Porque eu tenho ensinado. Prisma vírus surge na universidade. Você entende? A mim sempre inflama. Um dia que eu saí da universidade, mano, nunca até trabalhava para alguém. Nunca podia. Eu não tinha muita vontade, eu não tinha muita coisa dentro de mim, que ainda queria pôr para fora, que eu não tinha que trabalhar para a minha cabeça. Então, eu não consegui fazer. Quando eu termino o curso, eu não queria a minha empresa. Sem nada. Você entende? Durante o curso, eu bato junto as duas contas, as duas contas de 500, de cartaz, de festa, que ainda faziam ali, tal, tal, tal. Tinha o final do curso, eu tinha 50 contas. Eu lembro de um amigo de mim, eu falo, é essa marca. Eu falei, eu não dá 50 contas, não dá dó para comprar uma câmera. Eu falei, ok, não dá 50 contas, dá 550 dólares, não dá-lhe e trazia uma câmera. Só aquela que me esteve para começar, não me esteve mais lá. Com aquela câmera, não bate para o grid, para o grid, para o grid, para o grid, pouco, pouco, tem que não chegar onde nós estamos hoje. O Gazafroma foi fácil e chega onde nós estamos. Para o meu caminho nunca é fácil. Mas, ainda tenho o prazer de partilhar com quem é que eu estou já, alguns técnicos, alguns tipos, estratégias que me usam. A primeira estratégia que me usam foi, dedica, enquanto, para nós, nós gostamos ali, num tempo, nós estamos jovens, nós temos força, nós temos vontade de fazer, mas eu estou contando assim, parece, nós viramos, não. Aproveita que ainda não tinha força, que assim, tinha, não tinha, mas antes não tinha mais. Tinha mais força. Não dedica, não dedica para nós. Ainda passava, madrugada, estou já, tutorial no YouTube. Madrugada, sempre claro, estou já, tutorial, prende, 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 todo dia, mesmo. Não dedica para ir para a festa, não dedica para comprar roupa, com sapato, para não se dar basso, não sei se entende? Tudo no nome de amor para o audiovisório. Dinheiro que ainda gastava na festa, ou que ainda gastava com roupa, com sapato, não investe, só investe, nem equipamento, não investe, nem equipamento, não investe. Chegou um dia, no início de, na canto, depois que eu comprei a minha câmera, não sei bem, quando ganhou esse cara, que foi minha experiência, meu primeiro trabalho. Não sei bem, na final do curso, eu tenho que estar fazendo... Tipo monografia, por exemplo? Não, antes de monografia, eu tenho que estar fazendo coisa, tenho que estar fazendo estágio. Aquele vez, Green Studio, era aquele tempo que Green Studio, sabe, top. Melhor, melhor empresa de audiovisório na Calvê. Um barco de solo. O solo está estourado junto comigo, nos estoura junto, na Piaget. Sim, nos estoura junto. Sim, eu faço solo, e um mês se pôr em um estágio. E aceito. E aceito, por acaso, outros meus colegas vão pedir estágio, mas a mim foi o único que aceita. Eu vou fazer estágio na Green Studio. Lá na Green Studio empreende, tinha o curso. Onde a maior empresa funciona, você está entendendo? Então, que ele abriu um ódio para o mundo, digamos. Então, o que é que eu faço? Um barco de hoje, o que o Green Studio estava fazendo naquela época, para mim, para o que eu faço aquele mesmo. Para o meu cabelo e pena, eu vou, não se calverá, não tenho mania. Aqui hoje, um coisa estará certo para eu fazer igual. Está bem de asa. Está bem de asa. Está com um bataxe. Por isso que está, eu não sei quem tem o táxi que tem na praia. Tem passagem. Praia tem táxi, mas tem o que é passageiro. Você tem de ir para tudo alguém querer. Tem o táxi. Já, tudo alguém quer táxi, para o vizinho e eu acompanho, eu também não acompanho. O que é que eu disse? Quando eu estou na estágio, lá na Green Studio, um dia, chamam alguém. Chamam alguém, e falam, mas o nome é Caunda. Caunda Simas, mas o pai é filho de Antero Simas, que morre recentemente. Eu falo, mas ele é filho de Antero Simas, mas o pai está fazendo 60 anos, eu me disse fazer um vídeo, cobertura de aniversário. Disse o pai, eu falo, ah, veja Maria, morre, que gajo, conchão, não sei, alguém que, algum amigo de meu que deve ter falado. De mim, manda, irrita, que, que, é. Eu falei, então, eu falo, ok, eu falo, eu me disse, várias câmaras, eu me disse, muitas câmaras, para firmar um evento, eu me dê um câmaras. Você me dê um câmaras? O que é que eu faço? Eu chamo a minha colega, um colega de mim, que nos estoura junto, eu falo, eu, a minha já não queria a Prisma Video, eu queria fazer parte de uma empresa, eu queria botar para o trabalho junto, eu falo, tem problema, ele tinha um outro câmara, fazendo dois câmaras, com aquelas duas câmaras, que nós fazemos aquele trabalho, no bem, mesmo, era nosso primeiro trabalho, que ele usava, era tudo para nós, você entende? Um cobra 30 contos, sentindo, eu fiz a coragem, cobra 30 contos, o gajo fala, que tem problema? Ah, é bem, é bem, com 30 contos, é bem, Maria, eu não sei se você aceita, um contente, nós fazemos aquele trabalho, não tive tanto cuidado, qual era nosso primeiro trabalho, foi uns 12 horas de evento, na quinta da música, com artistas, então, eu não edito aquele trabalho, não entrega, que ele aqui, que ele gajo, era um gajo, que já trabalhava, já trabalhava no palácio de governo, já trabalhava no governo, conseguia, quando ele disse, quando não faz aquele trabalho, o que ele gosta, ele documenta, com outro colega, dentro do palácio de governo, dentro lá no governo, você entende? Então, chega um dia, um ministério, ministério de educação, que ele faz um bom trabalho, mas dá uma referência de nós, mas quer fazer aquele trabalho conosco, só se acredita, a partir daquele momento, para hoje, não é capaz, sempre, pessoas, está chamando, sempre, pessoas, está chamando, você entende? Para morrer, para morrer, se mata a falar, aquela primeira impressão, é que ele fica, se não fazia um bom trabalho, é que estava comentado, você entende? Não dedica, não fazia um bom trabalho, e, é que o humano, é que ele passa, ele passa mensagem, para alguém, passa, passa, não passa o seu mal, e, assim por diante, a empresa, cria de hoje. E, mano, eu vou no mundo de audiovisual, então, hoje, um investimento, que é, por trás da câmera, se uma mulher, eu estou fazendo, e, ele geme a clipe, lá, com, ó, mas, ela fala, com uma câmera, com o leite, com o moco, com a gente, eu põe luz, que é luz, só para ter um bom suor, tudo que eu trabalho, com essa fase, é, o gê, eu também, te dará, o melhor vídeo, que eu tenho um prêmio, para melhor, ou, moviemaker, ou, algo, que eu tenho um prêmio, que eu tenho um prêmio, que eu tenho, por exemplo, de CVMA, que é a escrita prêmia, que, eu soube disso, eu soube daquele problema ali, mas por algum motivo isso continua a fazer mesmo, para mim, diretamente com elementos de júri. Por exemplo, já falo com mais de alguém que está se ligado, a júri está chamando atenção em relação àquele que estão lá, que é a coisa que está fazendo no mundo inteiro. Olha o nome de um videoclipe na prêmios de música que está premiado. É diretor de vídeo, para o maior diretor ou realizador que está idealizado, que está fazendo aquele vídeo ali também ser assim. Tem alguns artistas que estão à aventura em crescer diretor desses próprios vídeos. Se ele que dirige vídeo, você não botar esse prêmio. Mas, horas que botar nome de um videoclipe para um prêmio de música e botar atribuir prêmio para um músico, a mim está entendendo como uma coisa totalmente errada, ao ponto que está fazendo em uma parte do mundo. Então, por exemplo, na Angola Music Awards, que está nomeado diretor. Na VMA, prêmio de MTV, é diretor, que é que dirige vídeo, que está atribuído o prêmio. E a mim, a cultura, realmente, aquela nota investição, nota gança, não está sentindo um bocado triste, é uma área que o mundo é um real valor que tem, mas o Cabo Verde hoje com cheiro no mundo é para o audiovisual. Se você tem imagem com sons de Cabo Verde para mostrar o mundo, a hora que o Cabo Verde está com cheiro, cá está com cheiro. Você está entendendo? E aquele primeiro é a imagem. Se bem que tem uma imagem amareada, o Cabo Verde é amareada. Exatamente. Se o pain é um vídeo, uma imagem de drone, bem fazido, e quem está atrás do turismo? Não... Eu, por exemplo, tenho um conceito comigo que é... Eu sou de aquele vídeo de Bugui Martins que ano passado ganhei o melhor vídeo de Clip na Cabo Verde e Música. Eu, como diretor, não cata hoje de vídeo de Clip só como um... para música que sai sem vídeo. Eu, como diretor, não está a manter uma responsabilidade. Aliás, diretor a nível mundial é aquele que é mais de 7 que não tem, que é trazer um valor para o trabalho. Você está entendendo? Nós vemos aquele vídeo de Bugui Martins e ganha o melhor vídeo para morrer e tocar as pessoas. Você está entendendo? Se alguém dirige para mim, principalmente alguém de Santo Antón, pessoas de Santo Antón falam hoje, Santo Antón tem imagens pagadas pela internet de todas as maneiras, mas nunca, nunca ouve um vídeo que está retrato de Santo Antón em cima e lê realmente, que está fazendo justo àquele que Santo Antón é. Então, a minha preocupação foi só o filme Bugui Martins para ter um vídeo, mas foi promover uma ilha de nosso que não está achando que tem pouca promoção. Minha preocupação foi aquela e uma ilha que tem pouca promoção, tem pouca promoção, não tem que usar aquele vídeo para promover Santo Antón. E, ora sim, nunca tem nada palpável para informar, tenho certeza, o vídeo hoje, por exemplo, completa cerca de 3 milhões de visualizações. Naquele 3 milhões de visualizações, não tenho certeza, mas tem um monte de turistas estrangeiros que odia, que questionam onde e que bem para ver um conjunto de santo Antón. O Antón precisa a importância de um videoclipe, não para um país. Você entende? E muita tenta sempre fazer aquilo, fazer vídeo só para fazer. Só para dinheiro. Tanto que a mim até importa com o... Você me contou, meu. Minha pausa o Antón Antón cantou aquele vídeo e me falou que é possível, a mim não baila, que é hoje, tipo, se torna bem, para morrer aquele videoclipe que tem um gruto que é alto e diz, que é um contorno. Tem que te tornar para morrer. Canto, bem, olha lá, se meu fronte, olha, o Antón Antón, é um vídeo. E eu falei, que é o mesmo lugar que o Antón. é, é, sabe, ou é uma coisa que está junto, hoje? Um flore, mas depois, aquele senhor que está trabalhando no governo e começa a falar bem de nós para o Ministério. O Ministério do Ambiente fica a trabalhar conosco também.